A CIDADE NO BRASIL Rehana, Rehana, lareko ayu demena Uli teo kuning langsa, alis senangyal sepisah Rehana, Rehana, lareko api tenangan Kadunglah kuning dalana, ya koyo jamar kanginat A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Kari singono tunggalin A CIDADE NO BRASIL 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 Yo! Rihanna, Rihanna, lariko ayu teman-teman Puliteyo kuning langsang, nalisi manggal sebisa Rihanna, Rihanna, lariko api teman-teman Kajumlah kurek karek sana Yo! Yo! Diaman kagina Aduh Rihanna, Rihanna, pisut yo sing kuyak Aduh Rihanna, pisut yo sing kuyak Aduh Rihanna, pisut yo sing kuyak Aduh Rihanna, pisut yo sing kuyak Ngelengi omokni halus temenan Magyane yo biso keturutan Due rapi koyo rehatan Jaluk parang yo legiane hati Jaluk kulian yo sunturuti Jaluk parang yo legiane hati Jaluk kulian yo sunturuti Jaluk kulian yo Jaluk kulian yo Jaluk kulian Nula do lai kutama Ngeresaki suarane sopa Ibu Setiawati soka kediriin duk Soka kediri Mongga Mbak Setiawati pun atoreken Sinom Parijoto Mongga Or whoever Or ojol batjak neko neko sing o no rampungna disik cawarna Surabaya A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Amém. 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 quem tem o dinheiro, a gente mora pati padang, não mora o que? o que é que sejam, a gente mora e de hoje, os cargos rupes ainda não derrot da doutor, se não mora em cima, no meu coração. oh, eu estou com isso? eu, 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 eu estou pensando em todos nós, ah e aí eu não tô apaan que sim sac mestine-kok kang ngeli no e anti támono sms bermonga konni kagang sing Takati Lanikuhi lau ngure pisang kayakana dadajki menung saja ewe lapangilsồi menungso 45 oponokisdade menungso kipenna oponokisdade menungski seu nome é, nasibam e dizer o que que eu quero, mas você é um bom que eu quero e dizer, é um bom que eu quero, tentar ser bom que eu quero e ir embora, a gente me mandou a mentir, as pessoas tularam, como o жila, como se eu para onde está, usado aqui em Rio de Janeiro e semy hungry, o meu pai é o irmão, o irmão que não se está gravando, porque o irmão de pagas, o irmão elecione aqui, o irmão de peregrindes, elecione aqui, o irmão de peregrindes e o irmão de peregrindes, o irmão de peregrindes mas eu sei que eu tenho oito eu quero ah falar isso eu não sei eu sou eu lhe desfilei eu vou pensar eu sei eu estou aqui embora-mai eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui eu estou meio-meu eu estou aqui grande, porque não é muito mais não é só o marido, não não é o marido se que você quis fazer o marido, não é o marido, não é o marido mas o marido, não é o marido para vocês que estão no marido, não é o marido porque eu nunca falo, não é não é o marido a ADW que apenas ougrasso comousta muito? Então, se já está... Esse não é comum... se sedian pangani piede, wah sedian pangani nipis kok nipising bondo, se não alas aqui, ia mergosokopo kali awak e-dewi oh, lá kok pijera awak e-dewi, se não lupo tadi, lho, se não lupo, se não lupo, se não lupo wong awak e-dewi aqui dipercaya nunggu alas, malah oleh mumbabati kayu orang yang keukuran malah kue dek-mbe ngajani wong-wong se nging pinggir alas, kondoh nyolongi kayu terus kue sing saguh nadai, lho, latundonnya alasnya soya suwe dah dibutak isih nganggu kobong pisang, wah gusis kok biye, gomong kumenehkan ingat asya alasnya rusak, durung bisopuli lah kok, sing jeneng gajah, karo gajah lankewan sing gede-gede kok dah gelut dewe-dewi karpe biye, macan gimbong karo macan gimbong dokerah karpe dewe, aku orang gagas, nek kewan gede-gede sing kerah ngunukwi orang-orang sing ciloko ya, kewan sing jilik-jilik sing ini ngisor kue bangsa ini semua jantrik, gangsir orang-orang, dokatut ngaratan diles-iles, mergopulai kewan gede-gede mau wah kok yorah mikir ya, Kang? yo goro goro sing volunteer mau iho us woi gak mau ngungin накirin kelebaran ada apa? kewan gapak ginja-gede ngumpul inmong sehingga itu kita berkirin oleh orang gue non kontennya gitu, hanya mengenylik dinamakan tapi seperti ada gapak yang sukaran kewan gila-gila itu 750 saja yang ngisar itu'RE kita dipakai maju bagus todo barengan miki hala sing rusak sing durung puli aqui yodi a dia terizangka pirangu perinangkul kinembe tem peter dosa ngertne mending bawono Oh ya si tuh kang walang hati ya si tuh kangen nasing pias oi 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 o Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Ah. Ah, 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 ah. instalar oi aha o iah iãn a gente pensa não já tentar me amarая isso toda o iãn every coming lá para Oxeher ao avós kolem às assocções que você vai conseguir onde toritaria, com elas iam no larga a ver пот, take parcela se forscher gente a mim, nem os meus pais todos os meus paises, eles são bons eu me deixo eles eu espero que eu fale aqui eu não me deixo mais Eu já o meu tio, quem morrer, quem morrer mesmo Quem morrer eu morreria 국a 3 anos, quem morreria Eu mas simpe注意, mas eu não confiço riquei Eu não confiço chequei em sete anos Eu não tenho medo, fico que eu fartou em tudo Eu vou te dar umaining nela Os homens e se não马ra ficar acordado, agora vamos ali! E aí, kak. O cara aqui não estão? Compel-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem-rem. E aí... O cara sabe, mas, tente! Ué, ngampeleu serah palet. Aaaaaah! Aaaaaah! Ai, 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 ai ... ... que é lá illa ... que é lá illa... Aaaaah! Waaaah! Aiiiii! Oh Ah 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 Pangan kok Wani harus mangan Parat Ah 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 Chut Oh Oh Ah 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 Oh Oh Oh, ah! Oh, ah! Oh, ah! Tangan tak cakot alatnya orang jamaat Tak tiba di tanganku orang dirasa Tak cakot orang dirasa Oh, orang yang gue teori Orang tua kok makan kok berusaha-gerusu Maka tak sawang Brata Sena katanya lagi kesel Maka makan sing kesel lagi Kudu halon-halon Orang kena disengko Oh, iya Eh, mingkir aja ini Coba tak pangan ini Oh, Brata Sena Kayak orang seni Mula makan ini kudu nganggu tembang Kudu nganggu Senengan ini Brata Sena Kembang Rawi Oh Kembang Rawi Iya, aku Brata Sena seneng Kudu nganggu Kudu nganggu Kudu nganggu atin ini Lah, aku ngewis luluh Tangan Kudu nganggu Kudu nganggu Kudu nganggu Kudu nganggu Oh Isih pucat ngelukkak disengko Takkan isih Oh Brata Sena Iya Nah Gelem tak pangan Nyohaku panganan Hmm Jani ya sepasrah loh Jani Iya, iya Orang bisa nandang ini Biye Orang anggota Orang ini Mereka cekal tangan isih Menuk Oh, ini Iya, kan Nah, si cekal tangan ini Lo mendakning dulu Oh, ini Mugah-mugah Loh Harus dibisik Loh Loh Ditembang ke Loh Loh merinding tak? Loh 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 Gwablak Loh 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 ... E aí E aí E aí E aí E aí Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, uau, uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. Uau, 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 uau. Amém. Amém. Mua umul thenak semua sekarang, semua kalau cumplir dengan pasangan juga semua semuanya. Kulut Grossin lagi. Jadi loku pertama adalah petikan yang sangat sangat murah dan bersama sudah Shanghai. Iya. Atau saya berанные para orang también,. que tudo o glória para mim na minha vida a dizer para o understanding o just episode seguinte quando a securitão acha que todo mundo tem piada eu adorava à Batoloro estava explicado que Jesus disse euل自己 disse seu nome do mundo que eu disse isso para aquilo cuide de uma bandida para sua bunda em torno de batalha eu 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 E se eu deixei muito e vim por aqui. Pessoas que eu não se lembro, eles não se lembram pra quem falar do povo. Quando eles não se lembram pra cair, se eleva pra quem falar, eles não se lembram pra quem falar, mas quando eles se encontram para o povo. E se eu não se lembro, eles não se lembram pra quem falar. não posso acercer a um até que a genteçou a gente em que se torne não acredito que tentei a gente não tem a gente mais uma coisa a genteçou 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 eu tenho que ser da manut sumará meringosti iu iu Bangeting Panarimaku nangyup opa kandadi, daya kasyati, alia-alia durindriki, boto rindri daya kasyati lamun sirwanggo kita kulup bakal adoh soko sekata em beboio Nadyana ratunin beboio pisang orang bakal tumo mareng jenik ito Kulek waraku doro iotanget panarimaku paring soko bukulun botor hindro muka alihaliki mimbu hono beslametan inguripku derrota seno kaki bayu guru kopo semunogo ulun bakal paring bebungah mareng jenik kita Kulek kang ujuti yeku jembaring Bargawa rastro pusokoy kibiyen darbek romo Bargawa olowong yonggir kono ngangguh orwangi gudaru jatpolo duetmu Kulek berdasino ya manguning pias mongwinangun hening manung sungeng nolong ngusik ewa berdasino sawise kita nompobungah nggir moro kita balio sabab kini haraono kayu gung susu ngangin cetoyanku dilarap ke dinin gurumu duru no kaki orau no guru ngapu si murid sing ono guru mintarki murid oh iya yonggir iya pancenewis kenceng tekan munggun mu guru mareng begawan duru no moro gagek kita balio nyuna tuh doh kang sak nyatane mareng gurumu duru no munggu ingin di papanik kayu mawar kudoro iya ora liwat akun jalu pamit tumuli bali ngadep duru no bapakku bortore indrohan kaki bayu iya berdasino hayu orang hayu ni sekolalaikum waro gudoro waton tetekan kanditekun bakal tekan sediamu waro gudoro mungu minu 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.